Vamos olhar agora num prisma um pouco mais amplo, histórico. Há alguma chance de o Alexandre de Moraes vencer esta batalha no longo prazo contra Elon Musk? A meu ver, tem uma forma muito simples do ministro sagrar ser vencedor. Ele vai precisar internacionalmente mostrar que ele é de fato pleno e potenciário no Brasil, ele está acima da lei, ele está acima da Constituição, ele está acima do bem e do mal. O que ele define é a lei, o que ele não gosta é proibido, o que ele quer é obrigatório, o que ele não gosta é proibido, a vontade dele é soberana e não a lei, não qualquer documento mofado como Constituição, PGR, como disse a Fabina, é um médico. Não, isso aí não vale nada, o que vale é o desejo, o desejo pessoal particular dele. Se ele conseguir fazer isso internacionalmente e se manter no poder, sim, eu acho que ele ganha. Agora, quando você olha para esta disputa internacional, num plano de fato, olhando para vários players do negócio, tem Bolsa de Nova York na jogada, Wall Street está de olho nisso aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Psicose é o que se aproxima, não é possível, porque o X foi multado novamente em mais 10 milhões de reais. Obviamente que para o cara lá, isso é quase nada, em vista do que ele pode ganhar, talvez ele faça isso aí em um dia funcionando aqui no Brasil, ou dois, não sei, pode ser até menos que isso. Mas é uma apropriação de uma coisa que não é sua, né? O cara se apropriou do país, acha que é o dono e ninguém faz nada. Eu acredito que isso aí vai ter uma reviravolta gigantesca. Só esperamos o dia 6 passar. Psicose, psicose jurídica, é uma capa relacionada à decisão, se é que a gente pode chamar de decisão, mas a perseguição de Alexandre de Moraes para manter a plataforma X Twitter fora do ar no Brasil. É uma plataforma que não funciona na Venezuela, na Rússia, na China, na Coreia, na Nicarágua, Turcomenistão, em Mianmar e no Brasil. Por que será que une esses países? Por que será que a gente faz parte dessa lista? Este ministro do Supremo Tribunal Federal é a resposta. E esse é o artigo de José Roberto Guso. Lembrando aqui também, Fabi, passando já a bola para você para a gente falar sobre o Twitter, eu queria responder o meu amigo Nilson Diógenes. Ele escreveu aqui no chat, poxa, mas tem pouca gente aqui nesse link, porque tem dois. Deixa eu explicar. Nós sempre fazemos uma transmissão simultânea. Temos o link dedicado ao Estúdio Oeste, que é onde a gente bate esse papo pelo chat. Eu pego o nome de vocês, a cidade, as sugestões. A gente tem a enquete, a gente faz o momento Maguila. E também tem o link, que é o link da nossa grade, que você estava nos acompanhando em OS sem filtro, passou agora pela Força do Agro e vai fechar a noite da quinta-feira com a gente. Então, são duas transmissões. Por isso, os números na audiência de um canal, de uma transmissão e da outra, são diferentes. Explicando, então, para o Nilson Diógenes, por que os números são diferentes. São janelinhas, como eu gosto de dizer, porque eu assisto no computador agora, por exemplo, são janelinhas diferentes. Sem mais enrolação, Fabi, o Twitter X, bom, pagou a multa. Fez, deram o Pix, né? Caiu o Pix, multa. Baniu os perfis que devem ser perseguidos, segundo o Judiciário Brasileiro. Infelizmente. Temos de novo representante no Brasil, constituído. Temos advogado. Ou seja, tudo que foi pedido, foi atendido. Mas a pergunta que fica é, quando o Twitter vai voltar? Quando o Alexandre de Moraes quiser. É incrível, né? Primeiro, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conosco de novo nessa quinta-feira. Brava. Uma semana puxada. Então, a gente fica entre o sério e vamos tentar rir, que é a nossa terapia de grupo. Esse programa aqui, vocês sabem disso. Primeiro, eu só queria falar da capa. Extremamente corajosa. Guzo realmente é uma fera, né? Fera de verdade. E eu gostei demais desse termo aí, psicose jurídica. Eu fui até ler a definição. Psicose são ideias obsessivas. E eu realmente acho, né? Que, por exemplo, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Virou uma psicose obsessiva em todas as petições. Sem nem se importar com a capa, ou melhor, a capa dos autos importa, né? Aquilo que não deveria importar, importa. Então, dependendo de quem é, se grita um pouco mais alto em caixa alta. E também fala que psicose é o indivíduo que perde o contato com a realidade. Juridicamente, então, está cravado, né? Termo melhor não existe. Nós estamos num país onde há psicose jurídica, ainda aplausos da mídia militante, que não vê problema nisso, gente. Não vê problema nisso. O duro dessa notícia que você acabou de falar, do EX, você vê em todos os jornais falando assim, ah, depende do ministro Alexandre de Moraes. Deveria depender, meu senhor e minha senhora? Agora, obviamente que não, não deveria depender e não deve realmente depender. Porque não são requisitos formais que foi colocado ali, havia alguns requisitos, alguns formais. Então, pagamento da multa que você falou, Silvio, mas é pagamento compulsório, né? Porque foi retirado e não teve nem recurso, nem nada. Então, ao meu ver, ainda parece um pouquinho, supostamente, com confisco. Não sei vocês, mas para mim tem cara de confisco. Então, o Twitter foi confiscado, ou melhor, o EX, a Starlink foi confiscada e, como que é, o EX informa, eu acabei não vendo a manchete, o EX informa, o STF cumpriu ordens da corte e pede desbloqueio da rede. Então, não foi só ordens, realmente é no plural, mas a gente sabe que aí depende do humor do ministro Alexandre de Moraes. A gente pode também pegar um caso aqui, Daniel Silveira, que também cumpriu os requisitos, embora ele não seja juiz de execução, mas ele formulou aquelas perguntas bizarras, que todo mundo já viu aqui, inclusive na Oeste foi comentado. Então, a gente está em tempos de, a gente tem que esperar o bom humor. Dona Vivi, a esposa dele, né? Dona Vivi, minha senhora, por favor. Olha lá, o Gardelho hoje está aí bem rápido, já colocou aí, né, em relação ao Daniel Silveira, porque ele disse que são superficiais. Eu vou explicar por quê, o que eu acho dessa parte aqui do Daniel Silveira. Para você, um criminoso perigoso que cometeu crimes aí hediondos, como que ele progride de regime? Tem lá os requisitos que todo mundo já sabe, não vou dar aula de direito aqui, mas um deles, no exame criminológico, o criminoso, em crime hediondo, ele é obrigado a dizer, então, que ele se arrependeu em relação ao delito que ele fez. Exemplo, Suzane, lembra da Suzane? Ela só progrediu de regime porque ali, no exame criminológico dela, ela, com certeza, ela disse, eu errei e estou muito arrependida. Se isso é verdade ou não, o tempo dirá. Mas não costuma se liberar ninguém que não tenha dito. Então, tem gente, às vezes, que passa anos e anos, não confesso, cumprindo a pena, mas chega, neste momento, a pessoa acaba dando o braço a torcer porque não sai se não declarar. Mas esse era o caso do Daniel Silveira? Obviamente, não. Ele não tem nem qual crime. Porque eu mandei o gato, sei lá, puxar o gato, não tinha a história do gato. É uma coisa tão não palpável que, realmente, eu fico imaginando, assim, o médico indo lá fazer esse exame, perguntando, colocando aquelas pranchas, porque, dependendo do médico, coloca aquelas pranchas de rochê, sabe? Para ver, avaliar se o indivíduo tem isso, tem aquilo. E não é superficial. Então, assim, quem é superficial é quem está dizendo que é superficial, né? Porque o médico é diferente de um juiz. O juiz teria, eu já pregava isso faz tempo, que juiz deveria ter obrigação de acolher o que o médico diz, né? Porque, afinal, são ciências diferentes. E aí, a gente tem essas perguntas aí, elas são bizarras, todas elas, vocês podem ler aí. É um constrangimento danado. É humilhação. É humilhação. A gente vê, assim, um quê de sadismo? Um quê, né? Porque parece que quer expor o Daniel Silveira muito além do que deveria. E relembrando aqui que o ministro Alexandre de Moraes não é o juiz de execução da pena. Mas como ele é Deus todo poderoso aí do universo, atualmente no Brasil, ele acaba acumulando todas as funções. E aí, para voltar, então, para o caso do ex, é vergonhoso, gente. Porque quando ele quer derrubar perfis, vocês lembram como que era? Uma hora dava para a rede social derrubar os perfis, certo? E porque agora, que está com os requisitos formais todos cumpridos, o ex ainda não voltou. Dizem lá o pessoal que tem ele no WhatsApp, aquela mídia militante, que tudo bem, que ele pode, que ele vai analisar se os documentos estão corretos. Não sei, gente, não sei. E também vai... O que mais? Não sei, gente. Por isso que eu ia apelar a Dona Vivi. Dona Vivi, dá Iacute para ele. Iacute, estou falando propaganda do Iacute, né? Dá Iacute, que eu acho que ele está muito enfesado. O que a gente está vivendo é qualquer coisa, hein, Flávio? Qualquer coisa, né? Aliás, o Mestre e a Marley Moreira falaram, olha, eu acho que o Twitter volta dia 7. Acho que eu entendi, depois das eleições. Acho que foi isso que eles quiseram dizer. Exatamente. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. O X, a grande questão do X, a gente já falou aqui algumas vezes. Esse processo não é nenhum processo, não existe esse processo. Porque foi uma ordem judicial dada por uma resposta no Twitter. Sabe o que eles fizeram agora para corrigir isso? Vocês viram? Apareceu agora, acho que é o DPF, agora não lembro exatamente qual que é o documento, dizendo que agora você pode agilizar o processo e agora estão válidas as intimações via redes sociais. Isso depois de você criar um troço como esse. Porque alguma hora você precisa explicar o que é que vai acontecer. Explicar para as gerações futuras, explicar para os livros de direitos, explicar nas faculdades e assim por diante. Muita gente, inclusive, que odeia o Bolsonaro, que quer enforcar o Ilan Masca e assim por diante, olha para uma situação como essa e fala, olha, não tenho como defender o Alexandre de Moraes. Eu simplesmente vou lá e ignoro. Fico lá quietinho, fechadinho. Mesmo porque você pronunciar qualquer coisa a respeito das leis no Brasil, talvez você vá preso. Inclusive, apareceu hoje também a notícia de que houve um projeto de lei dizendo que as agências reguladoras são obrigadas a cumprirem a lei. E aí você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse país? Você precisa ter uma lei para dizer que as agências reguladoras precisam seguir uma lei. Vamos olhar agora num prisma um pouco mais amplo, histórico. Há alguma chance de o Alexandre de Moraes vencer esta batalha no longo prazo contra o Elon Musk? A meu ver, tem uma forma muito simples do ministro sagrar ser vencedor. Ele vai precisar internacionalmente mostrar que ele é de fato pleno e potenciário no Brasil. Ele está acima da lei, ele está acima da Constituição, ele está acima do bem e do mal. O que ele define é a lei. O que ele não gosta é proibido, entendeu? O que ele quer é obrigatório, o que ele não gosta é proibido. A vontade dele é soberana e não a lei. Não qualquer documento mofado, como Constituição, PGR, como disse a Fabi, é um médico. Não, isso aí não vale nada. O que vale é o desejo, tá? O desejo pessoal particular dele. Se ele conseguir fazer isso internacionalmente, se manter no poder, sim, eu acho que ele ganha. Agora, quando você olha para esta disputa internacional, num plano de fato, olhando para vários players do negócio, tem Bolsa de Nova York na jogada, tá? Wall Street tá de olho nisso aí. Tem dinheiro sendo envolvido. A boa parte da Faria Lima. Quem é que não ganha dinheiro com o Twitter? Quem é que não, sei lá, pelo menos passa uma parte do dinheiro ali no marketing, de qualquer uma dessas coisas pelo Twitter? Olha para todos os políticos. A gente estava falando aqui da quantidade de políticos que tem para o Brasil, né? Para os habitantes. Olha para todo político. Cada vereadorzinho, cada candidato, aliás, a vereadorzinho no Brasil inteiro. Você acha que ele tá feliz estando sem o ex? Mas há muitos e muitos e muitos interesses em jogo. Você olhar para isso internacionalmente, o que importa agora, para mim, são os Estados Unidos. A única coisa que vai mudar é a eleição americana. Se você olhar lá para os Estados Unidos, você vê... O Biden tá feliz com o Xandão? Tá, tá acordado? É, o problema é que o Biden não sabe nem em que país que ele tá. Ninguém mais nunca ouviu falar do Biden. Não sei nem se ele morra, eu não sei, eu não faço a menina. Kamala Harris, tá feliz com o Xandão? Como ninguém vai falar da ONU, né? Se vai ser o Biden ou vai ser a Câmara, né? Pois é. A própria ONU, a ONU tá feliz com o Xandão, alguém está feliz com o Xandão, porque assim, a gente virou um caipirismo, quer dizer, tudo é uma jabuticaba, aqui no Brasil é assim mesmo, só que tenta explicar isso lá para fora, que foi um processo por reply, que o Elon Musk é um nazista de extrema direita porque ele não estava cumprindo ordens ilegais enquanto ele estava cumprindo as ordens legais e, portanto, ele, que é o safado, desgraçado nessa história, quer dizer, é uma coisa que só um tipo de pessoa consegue defender. A Plim Plim News e jornalista da grande velha mofada mídia. Muito bem, agradecendo aqui, ó, Denis Silva, obrigado, e o Jefferson Carlos Silva também, obrigado pelo Superchat, que também é uma forma de você apoiar o jornalismo independente, os programas, a grade de programação da Revista Oeste pelo Superchat, doando aí, repassando, contribuindo, apoiando com o valor que você quiser. Carlos, vou passar para você e vou pedir também para a gente ir colocando a capa mais uma vez na tela, como a Branca apresentou aqui agora há pouco, um texto de José Roberto Guzzo e uma capa corajosa. Pois é, né, Silvio, uma capa corajosa, uma capa que vai, se a história for contada do jeito certo, vai servir para documentar aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, vai servir para entender o nível da psicose, de fato, que tomou boa parte, uma parte considerável do judiciário brasileiro, que está aceitando passivamente aquilo que o Guzzo bem escreveu, ou seja, esse descompasso, essa distância cada vez maior entre as decisões de um ministro do STF e aquilo que a lei prevê. Porque lembramos, olha, o Silveira, o Daniel Martins, o Felipe Martins, perdão, Daniel Silveira, o próprio Twitter, nada disso está escrito na lei. Tirar passaportes, por exemplo, do nosso Rodrigo Constantino ou de outras pessoas, não está escrito na lei. A questão da bloqueio de contas, bloqueio de redes sociais, de deputados federais, não está escrito na lei, nada está escrito na lei. A questão da condenação de pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro também foi ilegal porque não passou pela primeira instância, não passou pelo tribunal do Distrito Federal. Ou seja, tudo isso é um descompasso cada vez maior entre o que a lei prevê, lei votada pelo Congresso Federal e aquilo que o ministro do STF, no caso, Alexandre de Moraes, está decidindo moto próprio, basicamente, sozinho, sai a cabeça dele, ele solta uma liminar e aquilo tem que ser cumprido. Então, até que ponto iremos? Eu concordo com o Flávio. A cavalaria vai vir de fora, porque de dentro dificilmente conseguiremos reverter isso, pelo menos até 2026. Mas caso, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tenha uma vitória eleitoral de Donald Trump e um Congresso americano dominado pelos republicanos, teremos muitas comissões de assuntos exteriores que poderão chamar gente para testemunhar lá. Teremos um attorney general, um procurador do Estado, que poderá abrir uma investigação e, eventualmente, aquilo que já começa a ser falado nos corredores lá do Congresso americano, ou seja, a proibição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal de viajar para os Estados Unidos, congelamento de bens lá nos Estados Unidos, provavelmente poderá se tornar uma realidade ou algo muito próximo da realidade. Então, quiçá, não devemos esperar 2026 para haver alguma mudança, mas já após novembro de 24, após as eleições nos Estados Unidos, algo poderia mudar por lá e por aqui também. Bom, pessoal, é isso aí. Amanhã tem manifestação, né? O Marcos Antônio, que está organizando... Esqueci o nome do canal dele, cara. Esqueci o nome, não vou tentar lembrar, não. O Superman, né? Muita gente vai lembrar dele como Superman lá da... Daquele outro canal, que era o maior canal de direita, aí os caras acabaram se vendendo, etc e tal. Também não vou julgar aqui, né? O dono lá, não vou julgar porque... A gente sabe, todo mundo que bateu de frente se lascou aí. Mas... Fazer o quê, né? Os que dependem de algum papelzinho do governo não tem como bater de frente. Essa é a verdade, né? Se quiser bater de frente e pega o papelzinho dos caras, não tem como. Se tem uma tetinha lá, não vai conseguir bater de frente com o sistema. E é por isso que eu falo pro pessoal que vê esse jornal aí na TV, gente... Os caras ali é tudo vendido, tá? Tudo alienado, tudo alinhado. Ali não tem ninguém ali bobinho, não. É tudo... Se recebe o papel, vocês podem saber que eles vão passar pano pros caras. Tá bom? No final das contas, acabar passando pano aí para a bandidagem. Vamos ler alguma coisinha aqui pra gente encerrar. O Brasil não assina declaração contra violações de direitos humanos na Venezuela. Por que será? Não é o Brasil. Eu não sei por que eles colocam o Brasil, né? Não é o Brasil. Perguntar pro brasileiro, o brasileiro vai querer... Vai querer assinar isso daí. Mas não é o Brasil. A gente sabe que não é o Brasil. Cadê a notícia aqui? É o Barbudinho que tem o rabo preso com o cara lá. Não é nem que ele gosta. Ah, não é nem... Não, é rabo preso o nome disso daí. Ele sabe... O verde sabe de alguma coisa, né? O maduro sabe de alguma coisa. Que o Barbudinho não quer que ele fale. E pra ele não falar, o Barbudinho não assina esse papel aí. Essa é a verdade que muita gente não diz. Tófoli anula ações da Lava Jato contra Léo Pinheiro. Rapaz... É, Brasil... Esse é o cara que anula todos os processos, né? Vou contar quantos processos ele já anulou aí. Por isso que o Moro, aquela vez lá, fez uma piada, né? Fez aquela piada lá. E os caras não gostaram, não. Ficaram bravos. Rodrigo, Faustin, não. Olha isso aqui. Isso aqui, cara... O Brasil tá se tornando um negócio muito louco. Deixaram isso acontecer, né? Tem bandido aí no comando das coisas. Aí fica complicado. Olha o que que acontece. Vereador tem carro metralhado na porta de casa. Em Belford, Roxo, Rio de Janeiro. Danielzinho, republicano, diz ter sido ameaçado pelo candidato. Candidato à prefeitura. Márcio Canella. Ah, não tem prova que foi ele. Ameaçou, acabou. Ah, mas não... Não, acabou. Ninguém quer no comando de uma cidade alguém que ameaça outra pessoa. Ameaçou? Irmão, você nunca mais vai poder se candidatar a porcaria nenhuma. É simples resolver esse problema aí. Simples, simples. Ameaçou, Belinão. Tchau. Tchau. É assim que funciona. Nenhuma empresa, né, séria. Se for em uma empresa séria, mão, vai mandado embora com aquele negócio lá, como é que fala? Sem direitos? Justa causa. Justa causa. Tchau, obrigado. O Brasil está do lado da violência e do terrorismo, diz Ernesto Araújo. Isso aqui é verdade, né? O ex-ministro das relações exteriores diz que o governo brasileiro está sendo marcado como uma, abre aspas, falsa, falso neutro em relação à guerra em Israel. É, ele só é a favor da bandidagem, os caras aí, né? Moraes mantém bloqueio. Do X no Brasil e cobra novas multas. E vai indo assim, gente. Aí inventa outra multa, aí cobra, inventa outra, cobra. Igual o caso do Daniel Silveira, né? Infelizmente. ¶¶ ¶¶ A CIDADE NO BRASIL